Ô Doni, epicondilite lateral do cotovelo, dói pra caramba, quais os tratamentos e quais as restrições? Ô Doni, epicondilite lateral, então, quando dói aqui no cotovelo, né? Pois bem, epicondilite lateral tem um apelido engraçado, né? A gente chama de tênis elbow, né? De onde vem essa tênis elbow? Ou cotovelo do tenista? Isso vem do que é a tentativa ou o hábito do tenista, ele fazer uma coisa com a bolinha de tênis que chama slicing. Então, ele não bate a bolinha de chapa assim, ó. Ele pega e faz isso aqui, ó. Ele bate dando esse efeito. Por quê? Porque ele dá spin na bolinha e ela ganha efeito. O grande problema é que quando você faz isso, você sobrecarrega essa musculatura que tá toda inserida aqui no epicondilite lateral e você começa a ter uma inflamação, porque, cara, quando você pega a energia cinética da bolinha de tênis, a velocidade que ela viaja, o peso que ela tem, isso é uma baita energia dissipada, né? E a outra coisa que é comum de causar epondilite lateral é treino de dorsal, pessoal. Você tem que tomar muito cuidado do seu treino de dorsal. Por quê? Porque o treino de dorsal, como você não olha a sua musculatura trabalhando, você tem a sensação de fazer força e, meu, do jeito que dá. Só que quando a gente faz um dorsal, por exemplo, você vai fazer uma puxada. Você vai fazer essa puxada aqui assim. Existe uma tendência de você querer brigar com a barra e você fazer isso aqui, ó. Na ânsia de fazer descer, você faz o quê? Você faz uma extensão do punho. Você joga toda a força que nem a sua dorsal tá aguentando na musculatura do epicondilite lateral. E aí, o que que acontece? Você começa a fazer o epicondilite lateral, por conta de um cuidado que você não tá tendo no seu treino de dorsal. Então, prestem atenção, pelo amor de Deus, no treino de dorsal de vocês. Tem que trazer o punho reto assim, ó. O punho neutro. É o que a gente chama de punho neutro, tá? Vocês vão ter uma grande dificuldade, porque quando a gente segura alguma coisa, a biomecânica da mão, ela é diferente se o punho, ele tá aqui ou aqui. Se ele tá em flexão ou em extensão. Faz uma brincadeira agora. Coisa simples. Não requer prática, tampouco habilidade. Seu punho aqui. Inflexão. Segura o seu dedo. Tenta segurar e puxar, mas tenta segurar pra você não deixar o seu dedo soltar. Você vai ver que você não consegue. Agora, coloca o punho em extensão e segura o seu dedo. Você vai ver que você não consegue soltar. Por quê? A gente chama da posição da mão armada. A mão, pra fazer a pegada forte, ela tem que ter um pouquinho... Um pouquinho de nada de extensão do punho. O problema é que você não vai controlar esse pouquinho 100% das vezes. E o que que acontece? Você começa a colocar cada vez mais extensão no punho pra você tentar compensar o que é a força de apreensão da sua mão. E aí, que machuca. Então, ô Doni, a primeira coisa é essa, né? Como é que você se machucou? Isso é uma coisa fundamental aqui pra gente ajustar. O tratamento de epicondilite lateral, ele envolve... Em primeiro lugar, você tem que ter um grau de repouso pra essa musculatura, pra ela cicatrizar. Em segundo lugar, muitas vezes você precisa de medicação pra diminuir esse processo inflamatório, porque senão isso daí vira um macaca. Em terceiro lugar, você precisa de fisioterapia pra você fortalecer esses tendões, tá? Então, essas coisas são importantes da gente falar, porque os tratamentos, eles não são excludentes, né? Ah, tô fazendo fisioterapia, não precisa tomar remédio. Ou tô tomando remédio, não precisa fazer físio. Não, se você tá fazendo físio, se você tá usando a medicação, se você tá dando repouso, isso daí é o que vai fazer com que você tenha uma chance de melhora aí do seu quadro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho